Legal, legal, tá bom, legal Ih, agora! Ih! Ih, meu Deus! Vai com Deus, vai com Deus! Vai com Deus, vai com Deus! O poderio é muito doido, mané! Bora voltar, vamos voltar! O poderio é muito pior aqui, ó! Foi! Almei! Ele é valendo nada não, cara! Corre, corre! Sobe, sobe! Ai! Tudo nois, tudo nois! Ele é igual o comercial do ombro! Chuta! Ih! Bora! Ai! Não virou saqueiro, moleque! Ih! De novo, mais uma ficha, mais uma ficha! Aqui, aqui, aqui! Olha pra cá, olha pra cá! Que moral, cara! Essa porra era sua, viado! Caralho! Ele fez mais difícil! Você viu, tá bom? É porra! É porra! Eu não vou colocar o gol, me digo! Na minha direção não vem! É, cara! É, cara! Bota dentro, Almeida! Porra! Aperta, aperta, aperta! Aperta, aperta! Ó o lançamento, ó! Chegou, hein, corredeiro! Fica nele, negão! Vai trancar a bola, não! Ih! Bora, Bea! Vente, Bea! Sai dele, não! Sai dele, não! Eu tô bem aqui! Ih! De novo! Vai, Bea! Vai, Bea! Vai! Tá fácil, tá fácil, tá fácil! Tu tá inventando! É lógico que alguém não ganhando! Receba! Aí! Ae! Chegou o seu artério! Chorou, 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 chorou! Chorou, chorou, chorou! Chorou, chorou, chorou! Chorou, chorou, chorou! Chorou, chorou! 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 Chorou no rock, mané! E o próximo! O famoso couro Michael Jackson? Couro Michael Jackson! Voltou só aqui agora! Fritoral нет! Já arrisca a boda lida, a medida... É fórmula! Ué! Alistawu caí, o carro. Caralho! Mais paivinho só, meuindenudo, Colô catupa! Boa, boa! Boa, boa! Bateu a carteira, bicho, bateu a carteira Essa porra minha mão ainda Essa porra minha mão ainda É com vontade, essa porra minha Vem pro fogo lá, pai Não adianta, um puxa lá e o outro tem Abre lá, abre lá Ae, cheguei Pé bom, pé bom, pé bom Tira o negão, tira o negão Vai nele, negão Vai o gol Vai, negão Ai, ai, ai Ai, ai, ai Não tem como correr não Érico que é Fede Não é Eric É distração, né Vira ai, viado Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Foi um buraco Chorou, chorou Porra, chorou, porra Chorou porra nenhuma Ladrão, Tomás Ae, velho Pereira O discípulo não toca três passos Olha o Pereira Excelente Foi pronto Porra Porra Ô Bé, não foi isso que você me falou, não Porra, porra Não, não, não Não, não, não Rapaz, essa bola vai na gaveta ali pra ver Se calhar Se calhar Se calhar Aquela ali é o terror do jogador que tá lá Olha o meio Olha o meio Botou três dedos É doido aqui, cara É cabão, cadê você lá, cabão Ó, ó Vem pra lá Caralho, bandeira Põe, põe, põe Põe, põe, põe Põe, põe Vai, põe Vai, põe Vai, põe Vai, põe Eu, eu, eu Bora, bora Bora tomar Tem que jogar Tem que fazer igual sozinho, ó Tem que fazer igual sozinho Oh É É Tá gravado Tá gravado Vai Sacaneia, sacaneia, sacaneia Ó, o meio, o meio, o meio, o meio, o meio, o meio, o meio Isso Já passou sozinho, ó Ninguém quer Receba Ó Ladão, ladão, ladão Boa Boa Tá bom, tá bom Tá bom Tô perdendo, tá Caralho, empurrando aqui Nossa Saiu o catarro aí Vai aonde, vai aonde, vai aonde Eita Ó Eita Ó Que Ça Assim Agora V traditions Aaaaaaah! Aaaaaaah! Bora, bora gordinho! Errei dois passinhos no fono! Tá aberto o jogo! Pede, pede! Ih, caraca, tirou o Ronaldo! Opa, opa, opa! Opa, opa, opa! O jogo tá aberto, Cristian! Briga mesmo! É no alto, dá no alto! Não, aí a parte é alta! Aí é alta! Ei, pressão! Calma, calma, ele vai morrer, calma! Vai morrer! Ih, bateu! Caiu, saiu, ela deu de você! Ei! Vem! Cabeça! Aterra também! Ih, atropelou, atropelou! Tropela, atropela! Basta o caminhão, basta o caminhão! Isso! Pelo amor de Deus, vem! Olha o cabão! Olha o cabão! Olha o cabão! Olha o cabão! Cabão! Tem outra, hein! Tem outra, hein! Tem outra, hein! Nossa! Isso! Muito bom! Acabou! Vai! Só porque a gente chegou mesmo! Animais! Entra aqui! Entra aqui! Entra aqui! Entra aqui também! Entra aí! Não, não! Não pode não! É, não! Coralho! Coralho! Ae! Esse chute na cabeça do Caralho! Ae! Ae! Bora! Bora! Não! 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 O que é? Cê vai pro médico? Cheguei! O que foi? O que foi? Amorado!